Quando você usa a minha blusa e faz de pijana É demais Quando você usa a minha blusa e faz de pijana É demais Se você quer me enlouquecer, tá fazendo direitinho Quer pagar pra ver e se tu perder vai ter o melhor de mim Então vem devagarinho Chega bem pertinho Beija o pretinho Então vem devagarinho Chega bem pertinho E beija o pretinho Pijana Fanteado E quando você usa a minha blusa e faz de pijana É demais E se você quer me enlouquecer, tá fazendo direitinho Quer pagar pra ver e se tu perder vai ter o melhor de mim Então vem devagarinho Então vem devagarinho Chega bem pertinho E beija o pretinho E se você quer me enlouquecer, tá fazendo direitinho E se você quer me enlouquecer, tá fazendo direitinho E se você quer me enlouquecer, tá fazendo direitinho E se você quer me enlouquecer, tá fazendo direitinho E se você quer me enlouquecer, tá fazendo direitinho E se você quer me enlouquecer, tá fazendo direitinho